Aumentou para 103 o número de cidades mineiras que decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem o Estado. O último balanço da Defesa Civil registra 12 mortes. Na noite da última sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff determinou o envio de medicamentos para Minas Gerais. Ainda segundo a Defesa Civil, o total de pessoas afetadas pelas chuvas passa de 2 milhões. Mais de 5 mil casas foram danificadas e 120 destruídas. O governo federal vai passar o fim de semana monitorando as enchentes em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ontem à noite da base aérea aqui de Brasília foi enviada mais uma remessa de medicamentos às cidades mineiras mais afetadas pelas fortes chuvas. Foram 2,5 toneladas de remédios para socorro imediato às vítimas. Esse material, 2.500 quilos, de acordo com dados do Ministério da Saúde, é capaz de atender cerca de 5 mil pessoas durante aproximadamente 3 meses. Isso é muito gratificante para a gente poder cumprir essa missão. Desde o começo da semana, o Ministério da Saúde já disponibilizou 12 toneladas de medicamentos para os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E as ações não pararam por aí. O pagamento do benefício do Bolsa Família foi antecipado neste mês e em fevereiro para 177 mil famílias de 71 das 87 cidades mineiras que já decretaram situação de emergência. O Batalhão do Exército também está de prontidão para desobstruir rodovias, reconstruir pontes e instalar pontes móveis na região serrana do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff, que passa o fim de semana em Brasília sem compromissos oficiais, está em contato frequente por telefone com os governadores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo para saber a situação nestes estados. E a Defesa Civil de São Paulo decretou o estado de atenção para a capital por causa das chuvas. Segundo a Defesa Civil, a medida é apenas preventiva. Em algumas regiões da capital, como da região do Paraíso e Vila Mariana e alguns bairros da Zona Leste, choveu granizo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, as chuvas intensas na capital foram resultado de áreas de instabilidade geradas pelo calor e pela alta umidade. Obrigado.